Tudo bem, desculpa o improviso. O improviso, eu tô em deslocamento mesmo. Vou até confessar qual foi o assunto, viu, Lula? Eu quase nunca tenho chance de pegar meu filho na escola, cara. Aí pintou uma chance de eu pegar meu moleque na escola. Eu corri lá, peguei ele, foi uma alegria. E aí agora eu tô mandando pra ir pra uma agenda. Então eu peço desculpa pelo improviso, mas a causa era nobre. Não, a causa é nobilíssima, né? Você sabe que até hoje, eu tenho filho com 31 anos e o mais novo tem 18. Mas sobretudo os de 31 e uma de 27 que moravam no Recife, quando eu morava aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo hoje, né? Ou mesmo em Brasília. Mas até hoje, as pessoas que participavam de redação comigo lembram quando eu parava o meu dia, sempre por volta de 7 da noite, pra conversar obrigatoriamente com os dois, 10, 15 minutos com cada um. Então isso é religioso. Parabéns. E eu que se coloquei... É duro, mas tá bacana. Agora eu tô sendo enquadrado pela minha filha, que passou a ser militante política, jovenzinha. Tá me atualizando dos temas da juventude. Tô aprendendo muito com ela. Isso é ótimo. Orlando, agradecendo a sua presença aqui, a gente quer falar justamente dessa representação, né? Dessa denúncia que foi feita aí pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, lá na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em relação a essa questão do ódio, né? Desse discurso de ódio que cada vez mais tá virando uma atitude de ódio, né? Aliás, domingo foi uma coisa, assim, impressionante o quanto que o Daniel Silveira foi opacionado na convenção do Bolsonaro. Como é que você tá vendo essa situação? E na prática, o que que pode acontecer a partir desse documento, dessa denúncia que foi feita lá no Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, Orlando? Plínio, veja só. O Brasil, independente do governo de plantão, independente do governo de plantão, o Brasil é signatário de vários compromissos internacionais. Compromissos internacionais junto às Nações Unidas. E há, no âmbito da ONU, várias relatorias. Os relatores são pessoas especializadas para acompanhar determinados temas. Por exemplo, há uma relatoria que cuida da liberdade de expressão, da liberdade de associação. É uma outra relatoria que são especialistas que monitoram em todo o mundo se as convenções internacionais estão sendo respeitadas. Ocorre que, no Brasil, nós temos percebido a ampliação, a partir do presidente da República, do discurso de ódio, a ampliação da intolerância. E, hoje em dia, não se trata mais de discurso. Se trata de atos. O último ato foi o ato do Marcelo Arruda, uma brutalidade, que foi aquele assassinato bárbaro de uma pessoa que estava em um ambiente privado. Mas, na denúncia que fiz à ONU, eu relembrei o caso de Moa do Catender. Não sei se vocês se recordam, na Bahia, logo após o segundo turno, a partir de uma discussão política, o Moa foi assassinado. Então, eu elenquei várias manifestações de intolerância política, várias manifestações públicas do presidente da República, vários atos praticados, demonstrando, e é necessário no Brasil, em honra aos acordos internacionais firmados pelo Brasil, que a ONU monitore, acompanhe e exija providências por parte do Estado brasileiro, que tem compromissos com a série de liberdades. A nossa expectativa é que a ONU possa desdobrar em comunicados ao próprio país. Bom, eu estava falhando um pouco do final, deputado, acho que você está passando, por onde você está passando. Então, deixa eu emendar essa questão da relevância dessa ação e dessa provocação que vocês fizeram com algo que acaba de acontecer, e que a gente antecipou aqui logo cedo, do Plínio, que aconteceria. O ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira, acaba de dizer que ele vai respeitar e ser signatário do documento, que é a Carta Democrática Interamericana, que está no bojo dela, está essa questão levantada lá fora, a partir da provocação do deputado Orlando Silva. Ou seja, aqui se respeitará a decisão democrática que sair das urnas, e isso é o que o ministro da Defesa, contra o senso bolsonarista e do próprio Bolsonaro, está dizendo que fará. Já é um movimento... Há uma preocupação de alguns setores que estão ligados, estão dentro, estão contidos no governo e no bolsonarismo com o que se projeta de imagem lá fora. E essa ação, deputado Orlando Silva, é fundamental para denunciar ao mundo a violência que a gente está sofrendo aqui, a violência aos direitos civis, aos direitos democráticos, ao Estado Democrático de Direito. É essa a relevância dessa ação de vocês também? Eu não tenho a menor dúvida. O Brasil não é uma republiqueta. O Brasil é um dos principais países do mundo. E nós temos, nas relações internacionais, um fator importante, inclusive para o nosso desenvolvimento econômico. O Brasil é parte da economia global. O Brasil não pode se converter num párea internacional. E desrespeitar as regras democráticas poderia ter impacto, inclusive, para além da violência institucional e política do Brasil, o impacto econômico. Então, não tenho a menor dúvida que nós temos que, em sintonia com o mundo, sustentar determinados valores. E o sentido é esse, é exigir que os compromissos internacionais do Brasil, que foram, inclusive, todos eles ratificados pelo Congresso Nacional, eles sejam cumpridos. Agora, Lula, me permita uma oportunidade, já que você trouxe à baila, essa manifestação do ministro da Defesa, sinalizando o óbvio, falando o óbvio, que a urna vai ser respeitada. Eu tenho argumentado com os meus colegas deputados, senadores, que tem que parar com esse papo de chamar ministro da Defesa, comandante militar, para falar sobre eleição. Eu sou um profundo admirador do ministro Luiz Roberto Barroso. Um profundo admirador. Mas, na minha percepção, o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um erro ao incorporar comandantes da Defesa ou militares no sistema de transparência da eleição no Brasil. Militar não tem que dar opinião sobre eleição. Quando eu vejo deputado convocando o ministro da Defesa para falar sobre eleição, ouvi comandante militar, eu acho que nós estamos cometendo um erro. Então, só por oportunidade. O lugar do militar é no quartel. ou na fronteira do Brasil, sempre ameaça a soberania nacional. Temos que parar de ouvir, de falar com defesa, com militares, porque não é assunto deles, não. Eles são assuntos dos civis. Corretíssimo. Militar não é chancelador da democracia. Eles são funcionários do sistema democrático. Eles não chancelam nada. Eles têm que estar a serviço das instituições. E os comandos militares não são instituições. São engrenagens do grande mecanismo democrático. Está corretíssimo o que você está falando. Muito bem. Orlando, eu quero aproveitar que você está aqui. Hoje a gente sai uma notícia também sobre a questão da estratégia que o Bolsonaro está usando em redes sociais. Aquele Brasil Paralelo, que é um canal do YouTube, tem investido muito. fazendo campanha, na verdade, a tudo é direito. Como é que você está vendo esse processo eleitoral em relação a 2018, principalmente nessa questão de propagação de fake news? Você que tem se debruçado sobre o assunto já faz algum tempo. Como é que isso vai... Como é que você vê? Existe... Pelo menos parece que existe uma pré-disposição maior do PSA em conter esse tipo de coisa. Mas como é que você está vendo esse processo todo que está acontecendo? O que a gente vê... Ontem nós falamos aqui no programa e a quantidade de apoiadores do Bolsonaro que entram, às vezes, ao mesmo tempo para... Só pode ser alguma coisa ou de comportamento de manada que vem de algum grupo de WhatsApp, ou senão alguma coisa de robô, né? Como é que você está vendo isso e você acredita que o PSA está mais preparado a ser atualizado nisso ou não? Comportamento de manada, robô ou as duas coisas. Que é o mais provável. Que é o mais provável. Olha, a denúncia que foi feita sobre o final de semana é muito grave. A denúncia que, a partir do tal site Brasil Paralelo, a partir dali, teria sido investido quase 2 milhões de reais em impulsionamento de notícias. Veja, aqui você pode ter um crime já previsto. Um crime já previsto. Porque teve um julgamento famoso, recente, no Tribunal Superior Eleitoral, que acabou por caçar o deputado Francisco Franciscini. E o deputado foi caçado com base numa lei complementar de 1990, lei complementar 64 de 1990, onde um dos seus artigos tipifica o abuso de poder econômico e o abuso no uso dos meios de comunicação. O Tribunal Superior Eleitoral interpretou que, naquele caso, havia abuso no uso dos meios digitais, que seriam equiparáveis aos meios de comunicação. Então, eu acredito, Plin, que, seja pelo ângulo do abuso do poder econômico, seja pelo ângulo do abuso no uso de meios de comunicação, você já vai configurando uma atitude, um comportamento irregular. e, seguramente, denúncias serão feitas ao Tribunal Superior Eleitoral, porque o PL, que é o partido do presidente, ou a própria candidatura de Jair Bolsonaro, eles não estão imunes à lei eleitoral, não estão imunes à legislação brasileira. E, portanto, na minha impressão, já houve uma violação flagrante. Eu tenho acompanhado muito de perto a ação do Tribunal Superior Eleitoral. Percebo que eles se prepararam mais para essa eleição em 2022. Agora, em 2014, dizem que foi eleição do Facebook. Em 2018, dizem que foi eleição do WhatsApp. Sem querer fazer merchan para ninguém. Em 2022, o que está pintando é de alguns aplicativos novos, tipo TikTok, sobretudo aplicativos que têm muita força de vídeos, e deepfake, inclusive usando tecnologias que permitem artificializar a imagem de muitas pessoas, adulterar, aqui nós teremos um terreno muito fértil para as fake news, para a desinformação, para o ataque à honra de algumas pessoas. Então, eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral, com os acordos que firmou com todos os aplicativos, até mesmo o Telegram, que era redio a cumprir a legislação dos países, se comprometeu em combater a desinformação. Agora, a gente sabe que esses aplicativos, eles gostam mesmo de dinheiro, mais do que a preço à democracia, eles têm a preço ao caixa deles. É a única coisa que explica receber 2 milhões de reais para difundir essa convenção com abordagens absolutamente desinformativas, que distorciam muitos dados. Então, é importante estar alerta, monitorando, para que o abuso não aconteça na eleição. Muito bem. Mais alguma questão, Luiz? que eu convinei... Não, perfeito. Perfeito. O deputado Orlando Silva está em campanha. Obrigado, Lula. Obrigado, Plínio. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até lá. Obrigado, Lula. Um abraço. 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 Um abraço.